Olá, aqui quem fala é Samuel Pereira, de Segredos da Audiência e eu queria te contar uma coisa interessante que aconteceu comigo esses dias pra trás quando eu estava no aeroporto, no avião, no Rio de Janeiro pegando o avião, o avião já estava na cabeceira da pista e eu estava indo sentido a confins e quando o avião estava pronto pra decolar alguém levantou no meio do avião e falou, eu não vou sair daqui, o avião, eu quero voltar e aí o comissário na hora avisou o comandante e falou, peraí que está acontecendo alguma coisa aqui estranha calma aí, e o avião já estava pronto pra sair e ele falou, o que foi, o que está acontecendo aí? e o cara lá, todo alterado, falou, eu não vou subir com esse avião esse avião não vai subir comigo com esse calor do jeito que está e realmente estava muito quente no Rio de Janeiro e o ar-condicionado aparentemente não estava gelando tanto quanto a gente esperaria e o cara falou, não, com esse calor que está indo eu não vou chegar em confins bem, eu vou passar mal e aí foi uma loucura, o cara ficou muito alterado o comissário pedindo pro cara sentar e o cara todo alterado e o comissário foi falou assim, você quer descer então? você quer que eu veja um volte pro aeroporto? o cara falou, sim, eu quero que volte pro aeroporto beleza e aí o comissário, eu lembro que o comissário foi pegou aquele telefone, eu não sei o que aquele interfone com o comandante falou, olha, o passageiro quer voltar quer voltar pro aeroporto aí todo mundo, não, né todo mundo, você vai atrasar o voo e tudo mais, né e como estava já na pista o comandante, o comissário desligou o interfone na hora o comandante pegou e falou com todo mundo, né pessoal, tripulação, preparar para a decolagem e saiu, na mesma hora o avião acelerou e saiu o voo e eu fiquei pensando, antes, né o comissário tinha mandado o cara sentar, né o cara estava já sentado com o centro e eu fiquei pensando naquilo eu falei, caramba, né ele falou pra eu voltar, mas o comandante falou não sei se ele falou, né dane-se e vamos embora e eu achei interessante, ele tomou a decisão, né você tá ali no avião dele, já fechou as portas a decisão é dele a decisão que ele vai fazer ali é totalmente dele eu acho que eu ouvi a história igual o capitão de um navio, né de um cruzeiro ele toma aquela decisão e a decisão, quem que manda ali é ele, né eu estava contando essa história para o Bruno Giuliani agora vindo para os Estados Unidos a gente está aqui no Mastermind do Frank Kearney e ele me contou uma coisa legal também que ao mesmo tempo a decisão que o comandante toma no avião ele não pode destomar a decisão que ele toma porque envolve riscos muito altos como assim, né se a gente está que nem cheguei em São Paulo esses dias o avião arremeteu se o comandante toma a decisão de arremeter o avião ele toma a decisão de arremeter o avião ele não pode destomar essa decisão voltar atrás na hora que ele toma aquilo ali então assim, ele tem que pensar muito bem nas atitudes que ele vai tomar com o avião ali porque é questão muito rápido envolve muita velocidade envolve uma decisão precisa ao mesmo tempo em que ele decide pousar ele já fez todo o caminho de pousar ele está chegando a uma certa altura ele não pode mais arremeter, né foi o que eu ouvi, né já passou e a gente estava vendo aqui conversando sobre alguns caras feras aqui dos Estados Unidos alguns caras que estão performando muito bem e outros caras que já foram mitos e não estão performando tão bem nos seus negócios e a gente encontrou muito um padrão em comum nesses caras os caras que estão realmente performando muito bem eles tomaram uma decisão e tem sido muito consistente no que eles fazem enquanto outros caras que a gente viu aqui que não estão performando tão bem a grande questão é que eles resolveram tomar algumas decisões que eles tinham feito e isso tem prejudicado a performance deles aqui então no negócio deles muito interessante isso eu não sei se você sabe mas eu escrevo na Infomoney e meu primeiro artigo que eu escrevi na Infomoney que eu tenho um blog lá sobre empreendedorismo digital sou eu que falo lá é um dos maiores portais mais visitados de negócio do Brasil se não o maior, né tem 35 milhões de visitas por mês e eu escrevo lá sobre empreendedorismo digital meu primeiro artigo lá foi sobre consistência inclusive me comprometendo publicamente sobre consistência, né e em que eu falo que as pessoas que realmente a gente tem visto com o maior sucesso tem tido essa consistência então olha que interessante o poder de tomar a decisão ou de não poder mais destomar essa decisão então a coisa legal é a gente pensar muito bem nas decisões que a gente vai tomar porque a gente vai manter aquela decisão pra poder ter consistência e fazer o nosso negócio decolar, né literalmente decolar então espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou assina o canal de Segredos da Audiência em algum lugar aqui vai ter um negócio assim que você vai lá assina o meu canal pra continuar vendo novidades sacadas que eu trouxer desde marketing digital até audiência também tráfego pro seu site se você gostou desse vídeo dê o curtir manda o seu comentário que eu leio todos os comentários e respondo eu mesmo não deleguei isso não quis delegar isso porque é uma coisa que eu adoro ver os comentários responder um a um ver a sua curtida que é muito importante pra mim tá obrigado espero que você tenha gostado desse vídeo e continue no próximo vídeo valeu forte abraço tchau